O que é o projétil? Vim sem balas, mas trouxe alguns vírus, dirá o nosso inimigo futuro. As futuras guerras serão, portanto, assim, os corpos vão caindo, sem que nada de evidente os tenha atingido. Balas e dinamite substituídos pelo vírus fabricado em laboratório no vão de escada. Teremos saudades da bela poeira dos cavalos e até da cor do sangue que, pelo menos, assinalavam no exterior uma qualquer tentativa, mesmo que última, de resistência orgânica. Um vírus não é menos humano do que uma bala, mas os humanos habituaram-se ao velho projétil e há muito inventaram coletes anti-chumbo e altas muralhas difíceis de ultrapassar. Terão agora, portanto, de colocar esses modos de resistência virados para ataques vindos do próprio organismo. O colete anti-balas, substituído por um colete qualquer interno que impeça, com maneiras médicas e químicas, a entrada fulminante do vírus, qualquer que ele seja, esse grande projétil do perigoso século XXI. Obrigado. 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 Obrigado.